Aí eu acho que já vai chamar atenção Ivan Aí vai ser seu novo local de trabalho Tem que se mexer Aí vai ser seu novo local de trabalho Se mexe Aí Aponta pra loja, aponta pra loja Aí, aí Aponta pra loja Eu vou vir já na calça Eles tão olhando Ivan Eles tão olhando, tá funcionando Tá funcionando Aponta Ai cara De verdade Ele tá feliz Vou te dar um tiro Vou te dar um tiro Não consigo levantar agora Vai ajudar ele a levantar Vai ajudar ele a levantar Ai meu Deus do céu Carro, aponta Vem, vem pra cá Tá funcionando Cuidado